Música Nós temos muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue a barro E tão sério E seu margem Selvagem 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 Veja os paus dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Pelos nosso próprio tempo Pelos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Acesais Acesais Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 E se escondido Tão jovens Precisa ter, quase sempre se convence Que não tenho bastante, faladinho Mas vou não ter nada a dizer Quem me der ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelhos e vimos um mundo doente Quem me der ao menos uma vez Entender como só Deus ao mesmo tempo é triste Se mesmo Deus foi bom por vocês Só maldade, então deixaram Deus tão triste Eu quis o querido e até sangrei sozinho E tento, assim podia trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Tá gelado? Tia, o tio vai tirar foto, vai lá Vai lá, o tio vai tirar foto Tô gelado Tá gelado, Lari? Pode Vai lá Deixa aí o chinelo, isso, vai lá com isso Quem me der ao menos uma vez Tá por um instante feliz Acredita, o mundo é perfeito Todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome Está em tudo e mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Uma mais vela tribo Dos mais velos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei Sozinho, entenda Assim por te trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim É só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi A gente tem que pegar uma situação muito tarde É só você Eu sei que é Eu sei que é Pra minha mãe dele curtir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL